Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar alguns detalhes pra você não perder o joelho na barriga, certo? Porque é uma posição tipo, dá pra você variar uma montada pra finalizar a estrangular, certo? Então, na sequência eu vou mostrar alguns detalhezinhos, beleza? Você tem que ver que vai ajudar, ó, certo? O que é o meu é que você faria, os seguintos, segura aqui, ó, já, vem pro joelho na barriga, certo? Aqui, bom detalhe, muitas vezes, pelo menos o joelho na barriga, essa perna, ela pode deixar muito próxima aqui, ó, porque agora eu vou pegar e jogar pra lá, certo? Então, eu fiz meu pé todo no chão, nem assim, nem só a porta do pé, eu fiz meu pé todo no chão. Aí daqui, eu faço o que? Aí a mão que tá aqui, domina a mão dele pra evitar que ele pegue lá, aqui, ó, aí eu não consigo pegar lá, entendeu? E aqui, tremo as minhas pernas, tremo muito atrás. Conta aqui, é, o meu tempo, certo? Porque eu tô funcionando aqui pra eu ter o controle. Aí, chega na parte do joelho. Muitas vezes, a pessoa quer botar o joelho aqui no bingo. Ah, é, porque muitas vezes, você botando aqui, ela não consegue botar a barriga, certo? E impede ele a faltar. Só que, pra incomodar mais, muitas vezes você pode botar a ponta do joelho aqui no plexo do cara, ó. Porque muitas vezes, você tá aqui, você segura aqui, eu não sei empurrar o joelho no plexo, o cara já, muitas vezes, ela tem essa função de uma cara pesada, grande, você sufo, porque sufo, óbvio que o cara tá batendo, ela durma. Então, você botar aquele plexo, ó, até o lanceio aqui do outro, do pé de dentro, óbvio. Você não deixar o pé entrar todo, porque aí fica meio canhado na barriga dele. Tem que ficar o joelho. Então, eu lembro aqui, ó, eu boto o pé aqui, ó, firmado no chão. Porque aí eu tenho o mesmo apoio, certo? Até se você conseguir sair, botar o pé pra ir no chão, certo? Aí, mais um detalhe também, óbvio que as pessoas, de pontinha, pegam aqui, pegam aqui, não é errado, mas eu prefiro pegar a bola faixa, se eu tirar pra faixa, botar aqui no porta calça. Porque, vê só, eu travando aqui e aqui, ó, nem aquele coisa que eu fazia sair, ele não consegue sair, óbvio. Quando ele for, óbvio, eu vou acompanhando ele, óbvio. Se eu botar esse apoio aqui, faz uma coisa de cura, óbvio, eu perdi a função, porque o cabelo dele tá solto, certo? Se eu não bater o... Se eu não bater o quadro dele travado aqui, óbvio, não vai se manter o quadro dele, não vai acabar perdendo a função. Porque daqui, ó, você pode abraçar aqui, ó, pegar a montada, certo? Aí daqui, põe a estangular, pegar o braço, é... punir vaga, certo? Então, você botar aqui no corpo, feio na barriga, você consegue. O que eu gosto de fazer? Muitas vezes o cara, você não domina, mas você botar a mão do teu pedaço aqui pra querer equipar, óbvio, vai aqui no braço, certo? Óbvio. Daqui, pra pegar o chão, uma vez em bascozão, você pode pegar tudo mesmo, travar, pegar só aqui no ombro, curvar, certo? Se o cara... Porque esse aqui tem que ser rápido, porque você vem aqui, óbvio, já pega muito, mas esse aqui é um, certo? Mas aí tem que ser rápido, porque se você ficar de demorar, não, pode pegar as igrejas lá embaixo, óbvio, pra tuas costas, entendeu? Não é por isso. Isso é... Você tem que fazer aqui, óbvio? Você tem que fazer, você tem que fazer, rápido. Vai no tempo. Vai no tempo. Vai no tempo. Vai no tempo. Vai no tempo dele reagir. Se ele reagir, ele vai... contra-atagar, certo? Óbvio. Aí vai fazer um outro jeito na barriga. Então, se você gosta de fazer muito, óbvio. Você tá aqui... Você, óbvio, faz o quê? Domina aqui na cintura. Isso é mais uma jogada pra... Isso é mais uma jogada pra... pra meio que cabelar o cara. Você pode travar aqui, óbvio. Joga com um lado. Volta. Vai em pé, né? Certo? Porque aí, mesmo que você confunda o cara, e... Depois que você tá aqui, você tá ali, você vai com a posse metade, você já vai no braço, vai no pescoço, certo? Todas vezes, você espera voltar a mão, o peso. Já pode vir naquele outro lado aqui, óbvio. Já trava aqui o outro. Passa a frente por cima. Finge a carga. Ataca no outro braço, certo? Daqui... Ou passando o tempo, você for ganhar na poção, você vai... Ele tem mais possibilidade, certo? Porque aí, óbvio, tá aqui, óbvio. Você é avisado. Após o pé no chão, combinar um pedaço, eu não queria vir pegar a minha perna, mas com o quadril, certo? Perda, sujú, o quadril. E aqui, quando os joelhos estão na barriga, até o letrado também, então, que a gente gosta de ficar em turminho, aqui também deve estar sério. Mas eu gosto de fazer a minha perna, agora eu vou ver o que ele vai fazer. Você vai colocar o joelho aqui, óbvio, vai tirar o meu dedo, certo? Pra ter esse... 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 Olha lá na lua, né? Porque muitas vezes, você perde a poção, porque você... Meio que não... Se você quiser que você faça alguma coisa, vai querer travar o teu dedo, você não vai pegar a mãozinha, empurra o teu joelho, e atrapalhar. Porque você não vai fazer você empurrar a perna, a mão dele, leva a sua perna, e já... já teve a poção, beleza? Então, se vocês podem gostar do vídeo, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!